A justiça foi em favor do FISPO via medida provisória, ou seja, sem passar pelo processo legislativo, como a outra alteração passou, porque a origem dela era uma origem de emenda, portanto, ela foi emendada na iniciativa do Poder Executivo da medida provisória, houve a discussão entre as duas câmaras, inclusive oitiva da presidente do CAF na época, era a presidente Adriana Arrego, portanto, ele cumpriu todo o processo legislativo e depois passou a gerar efeitos, portanto, cumpriu todo o íter, todo o processo legislativo. Essa medida provisória anunciada ontem pelo Ministério da Fazenda, diferentemente, pretende gerar efeitos imediatamente em matéria fiscal, desculpe, em matéria processual. Existe uma vedação na Constituição a respeito de tratar-se matérias processuais via medida provisória, ou seja, existe um problema do ponto de vista legislativo, de processo legislativo, que é inquestionável.